Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress, finalmente chegou aquele dia tão aguardado no nosso canal, Beyblade Burst GT chegou, olha aqui o Ace Dragon, nós temos as 3 bases, nós temos o lançador que vem junto com ele, o pezinho e tudo mais, o novo sistema na nossa coleção, então vamos lá, curta, se inscreve e tudo mais e let it rip! Finalmente está aqui em nossas mãos senhoras e senhores, o Ace Dragon com seu disco de Porsche Sting, a ponta charge e o peso Zan, nós também temos o lançador explosivo, o mesmo que o Drunkoryu usa, o Dragon Launcher, junto com a base Gran e do outro lado o Rock, não é o The Rock, é Rock, vejamos atrás, aqui atrás nós temos todos os atributos, as peças, olha só, com o Gran, com o Rock, olha como os atributos ficam, aqui atrás nós temos a explicação do sistema Gatinko, a habilidade especial é o Bound Stinger que a gente viu no episódio 2, você pode usar as molas do disco de Porsche Sting para bater ao redor da arena e voltar, igual as asas do God Valkyrie, olha só que beleza pessoal, isso é muito bonito, isso é bom demais! Com a tesoura em mãos vamos abrir esse Ace Dragon, vamos nessa, vamos aqui e aí vem ele, atenção, uou! Ele tem essa tampa grande e ele desdobra, olha isso, olha isso que legal! Nós temos aqui o Gatinko, custou mais de 7, nós temos, olha só, a cremalheira do Dragon Launcher, bem grande, e o resto tá todinho aqui ó, o Dragon de dentro do Ace, o Gran, o Rock, o Sting, o Charge e o Lançador. Nós temos aí muitos saquinhos pra cortar, só um instante. E estamos de volta pessoal, todo mundo adesivado, todo o conteúdo completo desse caixotão, 3 bases, gatinko chip, peso, disco de forja, aponta, lançador, vamos dar uma olhada aqui no nosso Custom Easy Guide. O guia, que já tem aqui o teaser do nosso já conhecido Wizard de Fafnir, nos recomenda a gente tentar Inclusive aqui a gente também tem a propaganda do Zan Dourado, mas vamos ao que interessa, vamos às peças. Aqui nós temos a base principal desse Dragon, o Ace. Ele é do tipo ataque e tem 4 lâminas ao seu redor, inclusive olha as lâminas aqui né, literalmente lâminas, uma espada. E pra você montar um BGT, você coloca o peso dentro, no nosso caso o Zan, pega o gatinko chip, coloca ele junto com os dentinhos lá dentro, gatinko! Pronto! Tá lá dentro, é só travar as travinhas aqui dentro e pronto, tá montado. Você quer desmontar? Puxa as travinhas, empurra aqui os dentinhos e os 3 se soltam perfeitamente. Olha só pessoal, nós temos aqui o Dragon e o nosso peso Zan e foram montados a nossa base principal, o Ace. Mas a gente tem outras duas ainda. E em seguida nós temos a base Rock, do tipo defesa. Ele tem todas essas lâminas ao redor, todos esses escudos pra bloquear os golpes inimigos. E pra montar, a mesma coisa, as travinhas aqui estão recuadas, a gente coloca o nosso peso, o Zan, coloca aqui o Dragon no meio e faz que nem o pessoal da Corocoro, gatinko! Tá preso! Olha aqui, só prender aqui as travinhas, 1, 2, tá aqui, Rock Dragon. E por último, o Gran, do tipo resistência. Ele é bem vermelhão e lembra bastante a Granzer. Olha só como ele faz o formato aqui pra dar aquela força centrífuga pro Dragon girar bastante. Vamos explicar, aliás, nós temos aqui a base, o gatinko chip, porque é ele que causa o gatinko do GT do nosso anime. Então, mais uma vez, a gente coloca aqui o peso no meio, pega o Dragon, alinha os dentinhos ali dentro, aperta e gatinko! Tá lá dentro, só voltar, prender as travinhas e agora aqui, Gran Dragon. E você deve estar se perguntando se dá pra montar o gatinko chip na base sem colocar o peso. E infelizmente, curiosamente, dá! Ele vai e prende normalmente. O peso, ele serve pra simplesmente dar o peso e distribuir ao redor aqui de acordo com o que você precisa. No caso desse Dragon, ele tem alinhado, porque é como se fosse do tipo equilíbrio, já que o Dragon vai fazer diversos papéis. E aí você começa a olhar todas essas bases, o Dragon, os pesos aqui dentro. Pensa agora no nível de customização que o Mayblade Burst chegou. Você pode colocar tudo isso aqui dentro, variar os pesos, variar o chip, os dentinhos. Minha nossa, gente! Isso aqui lembra muito a época das Mayblades de metal e Mayblade Burst vai ficar cada vez mais complexo. E em seguida, o disco de Forge Sting, gente. E ele é muito grande. O diferencial dos discos de Forge da temporada GT são suas partes móveis. Olha só! Olha como ele se mexe! No disco de Forge Sting, ele tem a habilidade da Layer, do Genesis Valkyriek. Bateu, moveu, ó. Bateu, moveu, pra frente e pra trás. Não é só pra um lado, não. Olha só, pessoal! O disco de Forge não só vai dar o peso, mas também vai bater com partes móveis. E por último, a ponta de desempenho, o Charge. Ele é uma mistura do Octa com o Iage do Forneus. Nós temos aqui todo este metal, essas unhas embaixo. E seu formato cônico permite que o Bey recupere o equilíbrio quando ele estiver parando de girar. Nós temos essa ponta fininha aqui. E como essa ponta é, em geral, do tipo ataque, nós temos uma superfície plana aqui. Afinal, é assim que os tipos ataque correm. E nós temos também o Lançador Dragão, que é usado pelo Drum Koryu. Ele é preto e ele gira pra esquerda e pra direita. Olha só como a cremalheira é. É um azul bem longo aqui, comprido. A cara da cremalheira lembra muito as primeiras bases antigamente. Lembra a cremalheira do Dragão, da Dranzer. E é só você mandar aqui dentro. Por mais que o Dragon gire pra direita, você tem as duas opções. Olha só, L e R. Vamos colocar ele aqui no grip. A tensão vai ficar igual do Doom e pronto. Ó, let it rip. Vamos agora montar o nosso Ace Dragon. Nós temos a camada de energia tripla com gatinho com chip, o peso e a base. O disco de forja Sting, que não tem QR Code, pessoal. E por último, aponta a charge e... Pronto. Olha só. Escutem o barulho das cravinhas. Olha que beleza, gente. Inclusive, pessoal, a base não afeta a força dos dentinhos. Então, o Rock Dragon tem a mesma força dos dentinhos no Ace Dragon. É só a gente prender aqui, ó, disco de forja, aponta aí, ó. Pronto. É a mesma força, as cravinhas não ficaram nem mais fracas, nem mais fortes por causa da base. Os dentinhos do gatinho com chip é o que determina o quanto que ele aperta no conjunto. E é isso aí, pessoal. Ace Dragon com o Rock e o Gun e seu novo lançador, agora estão na coleção do nosso canal e com toda a sua gama de combinações que a gente pode fazer com essas peças. E agora, pessoal, hora de colocar o Ace Dragon pra lutar. E nós já temos aqui seu primeiro oponente, o José Aquiles. Vamos nessa. 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele e nós temos o José Aquiles. E agora o Ace Dragon, primeira batalha GP aqui no canal. Ace Dragon já tirou o Aquiles aí do centro. A perseguição começa. Ace Dragon se sentando no meio da arena. Atenção, atenção. Opa. Cuidado, Aquiles. E já era, olha só, o primeiro ponto aí, Ace Dragon. 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele e o José Aquiles. E agora esse Dragon. Esse Dragon aguentou muito. Tancou os golpes, atenção. Esse Dragon agora começa a correr. Espera só quando o José Aquiles começar a atacar ele. Atenção. Eles quase batem em tensão, olha. Bloqueando tudo, 2 a 0. 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele e o José Aquiles. E agora esse Dragon. Esse Dragon se preparando pra atacar. Nossa, botou pra fora rápido. 3 a 0. Agora nós equipamos a base Gran. Gran Dragon contra o Amaterius A3. Vamos lá. 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele. Gran Dragon. Amaterius. Opa. Amaterius não vai ter chance. Correu com o ponto Antioor. Nossa, já tá parando de girar. Veja isso. 1 a 0. 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele. Gran Dragon. Amaterius. Amaterius, nossa. Correu com o Antioor de novo. Gran Dragon com sua resistência. Não deixa ele encostar. 2 a 0. 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele, Gran Dragon. Amaterius. Opa. Caiu, mas voltou. Opa. Amaterius aí na resistência. Mas o Gran Dragon seca ele. 3 a 0. E agora com a base Rock. Nós temos Rock Dragon contra o Buster Excalibur. Vamos lá. 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele, Rock Dragon. E agora lá vai o Buster Excalibur. Vamos ver o que o Rock Dragon consegue fazer. Atenção. Rock Dragon engolindo tudo. Só base do tipo defesa. Bald Stinger ajudando. Atenção, atenção. 1 a 0. 3, 2, 1, Let it rip. Rock Dragon. Buster Excalibur. Opa. E não é que ele tá vindo mesmo, hein? Jogou pra fora, gente. 2 a 0. 3, 2, 1, Let it rip. Rock Dragon. E agora o Buster Excalibur. Ele tem nossos adesivos especiais. Olha só, Rock Dragon vai se sentando. A gente vê aí também o Buster Excalibur também. Os dois vão assumindo o centro. Bloqueando. E tá de fora. 3 a 0. De volta com a base Ace. Nós temos Ace Dragon contra o Dead Ades. Atenção. 3, 2, 1, Let it rip. Ace Dragon. Dead Ades. Vamos lá, Dead Ades. Esse Dragon aqui tá forte. Nós estamos aqui na nossa primeira batalha. Com seu grande peso das suas alas metálicas. Atenção. E a Buster começa aqui com os primeiros impactos. Esse Dragon resistindo. Ele é muito pesado. Atenção. Vamos vendo quem leva agora. Opa. 1 ponto esse Dragon. 3, 2, 1, Let it rip. E esse Dragon. Dead Ades. Dead Ades vem ainda mais veloz. Correu atrás. Aponta a charge dando o peso no centro da arena. Dead Ades vem vindo. Ele vai chegando. Atenção. Ele vem com aquele seu movimento dos bens do tipo ataque. Os dois quase não se tocam agora. Vamos vendo. Opa. 2 a 0. 3, 2, 1, Let it rip. Ace Dragon. Dead Ades. Veio perseguindo. Agora, opa. Jogou pra fora e é 3 a 0. Agora nós temos o Grand Dragon com o Blue de Loginus. Vamos lá. 3, 2, 1, Let it rip. Grand Dragon. E agora, Blue de Loginus. Opa. Mas já jogou pra fora. 1 a 0. 3, 2, 1, Let it rip. Grand Dragon. Blue de Loginus. Blue de Loginus girando pra esquerda do tipo ataque. Opa. Mas já foi jogado pra fora. De novo. 2 a 0. 3, 2, 1, Let it rip. Girando pra esquerda. Blue de Loginus. Grand Dragon. Opa. Agora sim, Ades está mais inspirado. Ele está com o Dash Dagger. Grand Dragon vai aguentando. Opa, eclodiu. 2 a 2. 3, 2, 1, Let it rip. Blue de Loginus. Grand Dragon. Vamos lá. O placar agora está empatado. Blue de Loginus tirou uma eclosão. Depois o Grand Dragon repelir pra fora da arena tantas vezes. Será que o Blue de Loginus está roubando alguma rotação? Os dois agora quase parando de girar. Quem leva o melhor? Opa. 3 a 2 Grand Dragon. E agora nós temos Rock Dragon contra a Jose Valkyrie. Vamos lá. 3, 2, 1, Let it rip. Rock Dragon. E agora a Jose Valkyrie. Jose Valkyrie já chegou botando ordem na casa. Rock Dragon vem começando a se sentar no meio da arena porque agora ele está do tipo defesa. Jose Valkyrie está com seus Jose Wings ativados também. Um pouco de Murchestopper. Será que... Opa. Eclodiu no último instante. 2 a 0. 3, 2, 1, Let it rip. Rock Dragon. Jose Valkyrie. Opa. Jose Valkyrie. Não dá pra mim. Nossa. Mas já era assim. E acabou 4 a 0. Olha só a ponta girando, gente. E é isso aí, pessoal. Nós tivemos aqui o Ace Dragon em todas as possibilidades de combinações. A temporada GT chegou no nosso canal. E a gente não parou por aqui, não. Porque olha só o que a gente tem amanhã. É o Slash Valkyrie. Blitz Power Epson. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de voltar aqui no canal amanhã. Curta, se inscreve e tudo mais. E até a próxima. E até a próxima. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho